O rei do Senhor, o rei do Senhor, Ele é, é o Senhor, o Salvador. Vem pra mostrar a fé, e te o perdão, em tua glória, o galardão. Não dorme o guarda, nem o céu, nem tosque a neja, ele é fiel. Não deixará que o belo assinar, as lutas que tem que enfrentar. Oh, o rei do Senhor, o Salvador, o Salvador, o Salvador. Vem pra mostrar a fé, e te o perdão, em tua glória, o galardão. É o que guarda, a sua igreja, não adorrece, nem tosque a neja. Não deixará que o belo assinar, as lutas que tem que enfrentar.